Falando agora ainda de assuntos internacionais, mas envolvendo o Brasil também, o presidente português Marcelo Rebelo de Souza disse que Portugal foi responsável por crimes cometidos durante a escravidão e a era colonial Ele sugeriu necessidades de reparações Durante mais de quatro séculos, pelo menos 12 milhões e meio de africanos foram sequestrados, transportados à força por longas distâncias Principalmente por navios e comerciantes europeus e vendidos como escravos Aqueles que sobreviviam à viagem acabavam trabalhando em plantações nas Américas, principalmente aqui no Brasil e no Caribe Enquanto outros lucravam com o trabalho de pessoas escravizadas Falando em um evento com correspondentes estrangeiros na noite de terça-feira Marcelo Rebelo de Souza disse que Portugal assume total responsabilidade pelos erros do passado E que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram custos A ideia de pagar reparações ou tomar outras medidas pela escravidão Vem ganhando força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial sobre esse assunto Ativistas afirmam que as reparações e as políticas públicas para combater desigualdades causadas pelo passado de Portugal Incluindo o racismo sistêmico, são essenciais Isso acabou até um tema que ainda é discutido de uma maneira muito rasa Inclusive em Portugal, esse processo de escravização Como os portugueses lidaram com esse processo E até a forma que eles tratam, por exemplo, na educação, na escola também Como é passado esse conteúdo Assim como aqui no Brasil, ainda há muito a avançar E a gente está ouvindo pela primeira vez Um líder português falando em reparação sobre esse processo de escravização O Marcelo já tinha ensaiado um pedido de desculpas antes E agora está sendo mais objetivo e direto Claro, ele é super bem-vindo, apesar de tardio Ele aparece no meio de um processo em que em vários países discute-se Não é um revisionismo, mas é olhar finalmente com luz Com toda a luz necessária para a história de cada país E ver como cada país europeu, principalmente Que foram metrópoles nesse processo colonial sobre a África E sobre as Américas, sobre a Ásia Como é que cada um desses países foi responsável Pela dor e sofrimento de milhões de pessoas Pela morte de milhões de pessoas Pelo tráfico forçado de milhões de pessoas E aí a gente vê, tem visto nos últimos anos Estátuas de escravagistas que estão em praças públicas Sendo incensados porque eram ricas pessoas Ou foram importantes na política local Sendo derrubadas, sendo retiradas, sendo questionadas Aqui no Brasil mesmo tivemos o Borba Gato Ali em Santo Amaro Pode-se discutir, ah, é a melhor forma ou não Mas é um sintoma de uma necessidade de rediscussão A respeito dessas figuras históricas E da própria história De como essas figuras são colocadas em papéis Importantes, papéis de reconhecimento Quando, na verdade, elas foram responsáveis Por um período muito sombrio da nossa história Os estados nacionais ganharam dinheiro A gente poderia discutir aqui Acho que eu e o Claudio durante horas De como, por exemplo, o capitalismo A revolução industrial europeia Se baseou nos metais Se baseou na riqueza Explorada no lombo de escravizados Da África e da América Se não tivesse tido todo aquele ouro Toda aquela prata retirada do continente americano Com o trabalho escravo Você não tinha tido a revolução industrial Como a gente conheceu Então o que acontece Parte do que a Europa é hoje Ela se deve à exploração De milhões de pessoas escravizadas Na América e na África Da América e da África Então o que acontece Parte do que a Europa Dessa conquista civilizacional Ela tem como argamassa E que tem como fundamento Não apenas as lutas dos povos europeus Que não podem ser desprezadas Não apenas a luta dos povos europeus Mas a riqueza construída Ela foi reconstruída sim também Com sangue Está manchada de sangue A riqueza da Europa Nesse sentido Então acho que nada é justo Do que ter um retorno Ter uma Ações no mínimo Afirmativas e compensatórias A gente também pode discutir Ao longo Que a criação de fundos Não só pedir desculpa Que é importantíssimo Para que os próprios habitantes De Portugal e da Europa Percebam Isso que a gente está falando Mudar Leis Inclusive com relação A racismo Repensar a migração Porque como que países Que levaram de forma forçada No chicote No pelourinho Milhões de pessoas De um lado para o outro Do Atlântico Para trabalhar Para gerar riqueza Para eles Hoje Simplesmente Dá as costas Para refugiados De guerras Que eles ajudaram a criar Em outros lugares Ou ajudaram a manter Então tem que se rediscutir Isso parte Desculpa Se conecta Inclusive Com essa questão Internacional Com essa questão Migratória Hoje Mas uma coisa Que também é discutida Eu termino aqui É a questão Da própria educação Além de criação De fundos E tudo isso mais Seria importantíssimo Por exemplo Que Portugal Ajudasse a fomentar Ajudasse a financiar A educação de qualidade Né Nos países Em que ele Estabeleceu colônia Durante tudo isso Ou seja Não só nos países Mas também Abrir as universidades As escolas portuguesas Né Em Portugal Para esses estudantes Ah mas já tem Já aberto Com o Imbra Não mas abrir mesmo Uma política De compensação Ah mas Portugal Está vivendo um preconceito Um momento de racismo E xenofobia Ué Mas se a gente Está pedindo desculpa E está querendo Reparar dano Significa inclusive Abrir as portas De Portugal Para que estudantes Desses países Timor-Leste Angola Moçambique Brasil Tudo Possam frequentar Os bancos Portugueses e europeus Né O que não vai É claro Apagar o que aconteceu Mas ajuda a começar A compensar E garantir Uma melhor Melhor vida Melhor qualidade de vida Para gerações De descendentes Desses crimes Sim